Né, os dois sábados vai ter um trio elétrico aí pro pessoal curtir, né, com grandes atrações, na sexta-feira também, né, então o pessoal vai voltar, né. E que horas vai ser isso, Pedro? Ô povo, nós estamos aqui no coração da terra de emoções e no palco mais desejado do Brasil, o palco do Barretão, Pedro Muzetti aqui do meu lado. Pedro, esse com certeza é o mais desejado, mas não é só esse que tem aqui, né, são mais de 100 shows espalhados por 5 palcos aqui no Parque do Pião de Barretão, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente de tudo isso. É isso, né, Mari, nós temos 5 palcos aqui no Parque do Pião, né, são mais de 2 milhões de metros quadrados, então temos o palco da Arena, né, que é o principal, só aqui mais de 20 shows durante os 11 dias de evento passam por aqui. Aí também temos o palco, o palco Amanhecer, né, que é o principal palco da praça de orientação, grandes nomes da música 711 que vão se apresentar lá esse ano, como Guilherme Santiago, Jades e Jadson, então é um palco muito importante também, que lá atrás vários artistas começaram justamente nesse palco e depois vieram pra Arena. Também temos o palco do Camping, né, que é o palco que a gente fala, né, o Camping é o público que mais, mais fiel da festa do Pião, né, então... Que mais vive, né, 24 horas vivendo Barretão. E temos, ainda no Soltão, nós temos várias programações, né, durante o Sinais de Semana no palco do Camping, nós vamos soltar várias participações especiais, né, então o pessoal pode ficar ligado aí, tem muita coisa pra bem. E além disso, temos o palco Raiz Sertandes, o palco, né, do modão mesmo, da moda de viola, e o palco Culturano. E me fala uma coisa, Corey Johnson, eu acho que é um dos dias mais aguardados, o coração deve estar... Você já viu o show dele? O que a galera pode esperar? Eu assisti, até a gente fez uma entrevista com ele umas duas semanas atrás, né, com vários veículos de imprensa, e ele fala que o maior show da vida dele até hoje foi no rodeio de Houston, e eu tava lá, foi justamente no show que a gente assistiu e acabou decidindo trazer ele pra cá, e ele fala assim, falou várias vezes que ele tem certeza que o show daqui de Barretos vai superar esse show, é um show que ele tá muito animado e a gente tem certeza que vai ser um show inesquecível. Eu tô sabendo que tem uma novidade aí, que vem esse ano, que volta esse ano, na verdade, que quem é das antigas vai lembrar, mas vale falar, até porque no primeiro sábado o ingresso daqui do estádio já esgotou. Mas tem muita coisa pra fazer no parque, né, Pedro? É isso mesmo, o primeiro sábado, dia 17, não tem mais ingresso pra arena, e o pessoal tem que correr logo pro segundo sábado, vai esgotar logo, logo. Então, né, nós temos disponível o ingresso pro parque, que dá acesso, né, ao palco amanhecer, o palco ar esculturano, a praia de alimentação, a parte de diversões, tem várias atrações dentro do parque, que o pessoal pode curtir, e nós estamos voltando, né, vai ter novidades aí, o pessoal pode esperar, né, os dois salos vão ter, vai ter um trio elétrico aí pro pessoal curtir, né, com grandes atrações, na sexta-feira também, né, então o pessoal vai voltar, né. Que horas vai ser isso, Pedro? Os dois salos vai ser umas 7 horas da noite, então o pessoal vai chegar mais cedo, pode chegar mais cedo pra curtir o parque do pião, e faz muito tempo que não tem, não tem, né, eu também sou dessa época que tinha, saia correndo aí por aí, por aí, no trio, vai ser bem legal, então o pessoal vai curtir bastante. Bom demais, emoção aqui é o que não falta, então vem pra terra de emoções, você também.